Se você soubesse, que quando vens me vê Quanta felicidade carregas em você Fico a esperar seus encantos De luz pra me encantar Seus talentos a me levar Aos instintos do meu amar Do meu amar por ti Lindo querer Que reflete do teu seguir Nas encostas de um mar de mim De onde ondas vêm dizer sim E aceitar Uma vida plena De luz De um amor que por si seduz E carrega a leveza Que nos induz Oh, baby A prosseguir Sobre nuvens Que bailam ao céu Entre chuvas que rompem o véu Dos segredos do seu amor Do seu mel No acontecer Das estrelas que caem Assim ao te ver No encontro do amor Do amar que é você Sobre pétalas Sobre pétalas de rosas Assim vai ser Sobre pétalas de rosas Sobre pétalas de rosas